Se a vida é boa, ela pode ficar ainda melhor. Unique Higienópolis. Um fantástico condomínio com o conceito Spa Resort para você morar em Rondonópolis. Quer lazer? É só mergulhar na belíssima piscina com borda infinita. Quer esporte? É só trazer a raquete, porque aqui tem quadra de tênis coberta, praça esportiva e uma moderna academia. Quer diversão para seus filhos? É só se reunir com os jovens no Polish Place ou a criançada no AquaPlay Kids Club. Unique Higienópolis. Fantástico em tudo. Inclusive para o seu lazer. Um empreendimento corpal e áureo.